Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem assistir Descendentes 3 sem pagar grátis Aí vocês vão aqui no Google e aí vocês escrevem Descendentes 3 Aí você põe no... não Aí calma aí que eu já vou escrever esse aqui pessoal, esse aqui ó Aí eu vou pôr ele Aí é só vir nesse primeiro aqui que tá mostrando Aí já tá aqui, espera aí que tá carregando Pronto, então já carregou, tem aqui algumas fotos Aí dá pra você clicar aqui Ou assistir online que já tá mostrando aqui Aí é só dar o play Aí já vai entrar Esperar né, já vai começar, dar o play de novo, porque assim mesmo demora Aí agora já tá começando, já começou Deixei grande Aí já tá indo Então pessoal já foi ó, aqui tem um filme inteiro Então pessoal é isso, se vocês gostaram do vídeo já deixa seu like, se inscreva no canal Pra bater a meta de vocês sendo inscritos Um beijo e tchau E aí E aí E aí E aí